Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! O meu nome é Eliana Severino E nesse vídeo vou passar a receita de bolo de milho de latinha Quer aprender? Então vem comigo! A receita de hoje é do bolo de milho mais fácil que existe Bolo de milho de latinha É isso mesmo! Com medida para receita você só vai usar a própria latinha do milho Não tem como errar essa receita de tão fácil que ela é E o bolo fica bem fofinho e muito saboroso Então se você quer aprender a fazer esse bolo de milho de latinha Assista esse vídeo até o final E aproveite, já dê um joinha e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos Caso esteja chegando agora eu te convido para se inscrever no canal Para receber receitas novas toda semana e ajudar o canal a crescer Comece escorrendo toda a água do milho e deixe o reservado No copo do liquidificador adicione 4 ovos Uma latinha de milho sem a água Uma latinha cheia de leite em temperatura ambiente Meia latinha de óleo E uma latinha de açúcar Para medir os ingredientes secos Eu lavei e sequei bem a minha latinha Mas se quiser você pode separar todos os ingredientes E ir adicionando a receita Bata bem até misturar tudo Quando estiver bem triturado Despeje tudo em um bol E adicione uma latinha de farinha de trigo Uma latinha de milharina Farinha de cuscuz E uma pitadinha de sal Mexa para misturar tudo Se o seu liquidificador for potente Pode fazer essa parte nele mesmo Só não bata muito as farinhas Adicione uma colher de sopa de fermento e pó E mexa levemente para misturar No liquidificador é só usar a função pulsar E já está ótimo Última forma Com manteiga ou margarina E farinha milharina Estou usando uma forma retangular Mas se quiser pode usar a forma redonda Com furo no meio Leve para assar em forno pré-aquecido A 180 graus Por aproximadamente 35 a 40 minutos Mas espete um palito Para ver se está bem assadinho no meio Porque cada forno é diferente do outro Vou interromper esse vídeo um pouquinho Para te perguntar De qual cidade e estado você está vendo esse vídeo? Me conte aqui nos comentários Para que eu saiba até onde os meus vídeos estão chegando E para que eu possa te mandar um beijo muito especial No seu coração E o beijo super especial de hoje Vai para Marcos Bento Aqui de São José dos Campos, São Paulo Marcos, um beijo muito carinhoso E super especial no seu coração Muito obrigada por você estar aqui Prestigiando as minhas receitas É um grande prazer recebê-lo aqui no canal Seja sempre muito bem-vindo E está pronto Gente, que bolo lindo é esse? O meu bolo ainda está bem quente Mas vou cortar assim mesmo Porque não aguento esperar o bolo esfriar para comer Ainda mais bolo de milho Sou apaixonada Passe uma faca nas laterais Para soltar bem o bolo Passe um cafezinho E sirva essa gostosura Olha isso bem de pertinho Como esse bolo fica fofo Hum, que delicioso Faça esse bolo para sua família E depois volte aqui Para me contar o que você achou Você viu como é fácil fazer esse bolo? Praticamente toda receita é medida com a latinha de milho Então não tem como dar errado Mas lembrando Para que esse e todos os outros bolos Que você fizer Dê super certo Fique maravilhoso É importantíssimo Que todos os ingredientes Estejam em temperatura ambiente O leite, os ovos A manteiga Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente Porque senão o seu bolo vai desandar Aqui no canal tem um vídeo Onde passo algumas dicas Para você fazer um bolo perfeito Se quiser ver esse vídeo É só clicar nesse link Que está aparecendo aqui em cima Aliás Conte para mim aqui nos comentários Se você já fez isso alguma vez Se já colocou algum ingrediente gelado no seu bolo E ele desandou todo Quem nunca né? E se você gostou dessa receita Dê um joinha E compartilhe com todo mundo Agora mesmo Inscreva-se no canal E já ative o sininho Que está aqui embaixo Para receber todos os vídeos aqui do canal E não perder nenhuma novidade A lista com os ingredientes dessa receita Está aqui embaixo na descrição do vídeo Depois você confere lá E mais uma vez Muito obrigada Pela sua atenção E um beijo enorme No seu coração Até mais Se coloca ingredientes gelados No seu bolo Não Na sua receita Se alguma vez já colocou Ingredientes 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 Não No seu bolo Plata Diga 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 OM assume let Diga E Diga 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 Obrigado.